Bomba, 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 bomba. Cristiano Ronaldo tem sangue brasileiro. Desvendamos o passado do melhor do mundo. Eita, mano! O Balanço Geral descobriu que o craque português tem família aqui no Brasil. Aqui em Campinas. O Matheus convençou com a prima do CR7. E vai contar essa história agora no Balanço Geral. Um dos atletas mais bem pagos do mundo. Vamos conhecer a Laís Nogueira Aveiro. A jovem de 23 anos vive com a família em um condomínio de alto padrão. É aqui que vive a prima do Cristiano Ronaldo. Isso, é aqui. Puxa vida, eu quero saber tudo sobre essa história. E acho que muita gente deve estar curiosa para saber como é que você descobriu esse parentesco. Você vai contar para a gente? Vamos. Ah, que legal. O espaço foi uma fazenda da família. Aqui, na verdade, quando o meu bisavô veio de Portugal, ele comprou a fazenda e foi dividindo, né, para os irmãos, filhos, né. Laís trabalha administrando os negócios da família. Eu trabalho com máquinas, né, empilhadeira, pá carregadeira, caminhão. Mas agora eu quero saber o seguinte, você segue o Cristiano Ronaldo nas redes sociais? Ah, lógico. O craque esteve em Campinas, cidade-sede da seleção portuguesa, na Copa de 2014. Laís, Campinas foi cidade-sede na Copa do Mundo. O Cristiano Ronaldo veio para cá, treinou aqui. Vocês não se encontraram? Não, não consegui. Ele é tão distante da gente e ele está tão perto, né. Acho que, assim, eu perdi a oportunidade também de ter visto ele. Mas, afinal, como foi que a Laís descobriu o parentesco com o Cristiano Ronaldo? O sobrenome Aveiro possui ligação com o melhor jogador de futebol do planeta. O craque português de 33 anos, que assina Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, despertou a curiosidade da família dela no Brasil, quando, há pouco mais de 10 anos, passou a ganhar notoriedade no esporte. Meu tio-avô foi para Portugal e lá ele conseguiu documentação mais detalhada sobre a família. Reunir os documentos e montar a árvore genealógica foi muito trabalhoso. Dois irmãos, Francisco e José Aveiro, seguiram vidas distintas. Francisco veio parar em Campinas, em 1911. Ele adquiriu as terras onde a família vive até hoje. José, por sua vez, ficou em Portugal. Esse documento que é? É uma certidão de casamento, do José Alves de Aveiro. Ah, está falando da família inteira, parentesco. Agora, aqui na árvore genealógica, onde é que aparece a mãe do Cristiano Ronaldo? Aqui, Maria Dolores. E o nome dele? Cristiano Ronaldo. Ah, está aqui. Quero saber o teu nome. Onde é que está aqui? Vem a partir desse daqui, que é irmão do meu. Do tataravô? Isso. Apesar de primos, o parentesco deles está na quinta geração da família. Jornalistas portugueses estiveram no Brasil e conversaram com a Laís. É a sensação de ver a tua foto, da tua família, num jornal português. Ah, é emocionante, né? Porque, apesar, assim, da distância, ter o vínculo, né, familiar com ele, e toda a Europa fica sabendo da gente, né, da existência aqui no Brasil. Laís tem planos de conhecer o primo jogador. Mas na hora que chega a confirmação mesmo que é, perde o chão, né? Vamos lá por aí agora. Não, agora eu quero ver ele, agora eu quero ouvir ele, eu quero... Meu sonho é ver ele. Tá emocionada? Só de falar do Cristiano Ronaldo? Não acredito. É, meu sonho é ver. O meu sonho é ver o Cristiano Ronaldo. Seria muito emocionante ter ele não só como o que manja, né, do futebol, quanto parente, né? Assim como eu tenho vontade de ver a Cátia, a irmã dele, a mãe, Dolores, eu tenho vontade de conhecer todos. Seria muito emocionante mesmo, né, meu sonho? Fazer um encontro com a família. Um encontro com a família. Foi muito bom te conhecer, fiquei muito feliz de estar aqui em Campinas, de contar um pouquinho sobre a Laís Aveiro para todo esse Brasil e para todo esse mundo que nos assiste através da Record Internacional. E a gente está na expectativa para que esse encontro entre você e esse teu primo famoso, enfim, possa acontecer.